Deixa eu ver quanto tempo já passou aqui Na live Foi uma hora e meia, dá pra jogar mais um mapa Dá pra jogar mais um mapa Deixa eu pegar uma skin nova, né Tô com três runas Tá Posso liberar essa de três já É um Floyd? É o Floyd o nome dele? Acho que é Floyd, né Tem um violão Qual que eu pego? Qual que você recomenda aí? Aqui em cima Tem a caixa de correio Do Bau, eu acho Ah, tem uma picareta Tem legal isso aqui em cima, né Tem uma katana Pô, essa de engrenagem é da hora, hein Essa de engrenagem que é massa Ah, tem a do É do erro Do Do Half-Life Cara, acho que eu vou pegar essa de engrenagem Aqui, ó Ah, tem a Tem a espada lá do Floyd Cara, deixa eu ver qual que eu pego Aqui Tem um hambúrguer Tem uma Tem a marretinha do Getting Over It Eu acho, né Cara, eu vou pegar essa Essa daqui, ó Vamos nessa Olha o tamanho do martelo Tá Vamos embora Vamos no próximo aqui, né Ah, esse daqui é de teste, né Como é que eu vou ali? Ah, pera Dá conta? Cara, eu acho que eu dou, mano Pera aí Acho que eu dou conta, sim É bem no meio, né Tem que dar um pulo menor? Ah, tá Entendi, entendi Tá, tá Ah, não Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá cedo Tá cedo Calma Aqui é um só também, né Tá Isso aqui é checkpoint? Será? Será? Olha Olha Ae Mas é que nem tem chão pra passar, velho Fogo? Cara, não sei Eu nunca joguei Team Fortress Ah, no show azul mesmo? Tá, pera Ah, entendi Ah, entendi Entendi, entendi Tá Ah, entendi Nossa, difícil, velho Tá Tem que segurar um pouquinho Boa, boa, boa Air Strafe Assim que você fala? Air Strafe? Não, não sei não, velho É a mesma coisa Ah, assim que você fala? Entendi, entendi Tá Tá, entendi É tipo o surf do CS, né? Deixa eu sur... Opa Tá Essa parte aqui já complicou Aqui tem que ter habilidade Ai, merda Voltei Pera, pera, pera Calma Nossa, difícil, velho Assim? Boa, boa Tá Difícil Acho que eu entendi É isso, né? Aí Cada sete me dá uma runa E tem quantas saídas? Três Três Tá Vou tentar pegar as três, então Saída opcional Saída opcional Ok, tá Peguei uma Foi uma Vai ser bem foda Nossa Essa Aqui é o mesmo esquema, né? Boa, boa Nossa, de primeira De primeira Calma, calma Isso aqui é abertão, né? É abertão, é abertão Tá, foi quase Tá Realmente Dá pra parar um tempinho Na terceira Ou na quarta Foi, foi Foi É, realmente, cara Chegou na última saída? Então você pegou as três funas, né? Não Tá 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 Chungs Bicas 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 Tá, eu acho que dali, ó Desse de cima, eu consigo pular direto pra cá, velho Ah, tem teleporte em cima Nossa, muito forte Eu acho que só carregar uma barra tá bom já, né Tá, aqui tá mais fácil do que esse de baixo, viu Boa Esse daí foi bem mais fácil, né Cara, Bunny Hop no CS, eu joguei no CS Source, eu acho Só que eu joguei muito pouco É difícil Não é foda? Vou salvar aqui, ó Eu acho que aqui é assim, ó Peraí, tem que subir aqui Olha, quase, foi quase É isso, é isso Não tem como ser outra coisa É isso, é isso, é isso É só acertar o timing Eu acho que é tudo questão de timing Ó, quase Quase, quase Foi, foi Caralho, essa aqui foi difícil Boa Valeu Tá, e aqui Tá, aqui eu não sei como é que passa Não, não é assim Aí, foi, foi Tá Tá, essa parte que ele passou no vídeo também Boa Ah, segunda runa aqui Boa Boa GG Muito bom Saída opcional Ah, eu não passo Tá Ai Ah, de novo Eu perdi o botão errado Tá E aqui O que eu faço Calma, é um só É uma barra só, né Tá Tá, é isso Aqui acho que não é muito difícil não Foi Foi Nossa, difícil, cara Puta merda Sai E aqui O que eu faço Cara, que eu não sei o que eu posso fazer Ah, pera Pogo Mas, tipo Esse pogo Eu só consigo Pular na mesma altura, não é Eu teria que ser água assim Ah, mas ele não encosta Calma Foi Foi, foi Cada pulo é uma conquista aqui Tá Tá, tô longe já Eu tô perto do fim Eu tô perto do fim Quer ver o último Caralho Ó, aqui dá pra pegar velocidade, cara Mas Acho que não pode ser muito Eu tô perto da parede Ai Ah, quase Quase Um pouquinho mais alto Mano Mano, por um pixel, cara Eu acho que foi Tipo, não um pixel, né Tipo, uma unidade da textura Aqui Ó Um pixelzinho desse Faltou Foi 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 Calma, calma Foi Foi Essa aqui foi difícil Salva, salva Salva, salva Já deu as duas horas Nossa, é muito difícil Entrar ali Ah, mano Eu fiz errado Fiz errado Deve ter dado impulso com o W Se eu não tivesse usado o W Eu passava agora Que raiva Eu acho que entendi o que você falou Foi 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 Entendi o que você falou, cara Entendi Entendi Eita porra Aqui é o final? Não Ih, agora é o último, hein Agora é o último Tá, beleza Beleza Não Não pode errar um pulo Nossa, mas eu acho que o pulo não alcança ele não, hein Calma Calma Difícil Uma hora vai, cara Eu tento ter erro Uma hora eu vou fazer perfeito Aí vai, vai Vai dar certo Muito alto, muito alto Ah, que mentira Que mentira, mano Foi muito perto Foi muito perto, mano É isso, é isso Foi muito perto, mano Foi, foi, foi Consegui 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 Ufa Caralho, esse final foi Foi difícil, cara Você já viu ali? Essa era a terceira Mas nenhuma restante Tá lá Nossa, 48 minutos Muito bom, mano Esse foi o mapa mais difícil até agora Tchau Tchau Tchau